Olá, meu nome é Vitória Ellen, sou aluna da Universidade Federal da Bahia e do curso de farmácia. Faço a Iniciação Científica no Laboratório de Pesquisa em Medicamentos e Cosméticos, orientados pela professora doutora Neila de Paula e sou alunista Pibit. Meu projeto é intitulado Verificação da Compatibilidade em Sistemas Emulsionados de Estados Fluidos, Moles e Secos, obtidos a partir do oito de jumenta liofilizada. Nos últimos anos, o interesse acerca do leite de jumenta e produtos cosméticos vem aumentando, devido ao seu conteúdo rico em proteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas e ácidos gastos insaturados, componentes que são relacionados à capacidade de absorção e retenção de água. A descoberta das propriedades curativas e cosméticas provenientes de leite de animais tem raízes desde a antiguidade. Cleópatra, faraó do Antigo Egito, se banhava com leite de cabra para preservar a beleza e a juventude da sua pele. Bom, com o avanço da pandemia e restrições dos trabalhos práticos no laboratório dos universitários, para o desenvolvimento das formulações almejadas, o projeto se restringiu apenas por meio de estudos e revisões bibliográficas. Bom, esse projeto, ele tem como objetivo elaborar esses fluidos, moles e secos, proceder em tratos de estabilidade e performance e investigar comportamentos das formulações. Quanto aos materiais e métodos, Inicialmente, os extratos serão obtidos a partir de maceração e percolação do leite de jumenta liofilizado em diferentes proporções, e os solventes utilizados serão o propênio glicol e o etanol. Estes resultarão em estratos glicólicos e estratos etanólicos. A maceração do leite de jumenta liofilizado será nas proporções 1 para 1, 1 para 5 e 1 para 10, resultando em 6 estratos secos, 2 moles e 2 fluidos, respectivamente, sendo cada um um estrato etanólico e um estrato glicólico. Já a percolação será realizada apenas na proporção de 1 para 10, e resultará em 2 estratos fluidos, sendo um glicólico e um etanólico. As embuções serão preparadas pelo método de inversão de fases da quinte, onde a fase oleosa será vertida sobre a fase aquosa, sob uma agitação mecânica de 400 a 700 RPM, e o sensor ativo utilizado serão o lanete N e o polavaz, ou seja, nós teremos formulações utilizando o lanete N e utilizando o polavaz. As formulações propostas se baseiam na incorporação dos estratos obtidos nas remoções, e para a incorporação desses estratos, serão utilizadas duas concentrações, 0,5 e 1 grama em 50 gramas de clima. Conta aos testes de estabilidade e performance, serão baseados no Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos da Anvisa, e serão realizados testes tais como desfaleabilidade, pH, testura em vídeos, centrifugação e estresse térmico. Por fim, será realizado ainda um teste sensorial, que encontra-se atualmente em andamento para submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFMA. A análise será realizada em mulheres com idade entre 20 e 39 anos, frequentadoras da faculdade de farmácia. E o teste será realizado dividindo as voluntárias entre os grupos distintos, classificadas pelas formulações que elas receberão. Vale lembrar ainda que a análise sensorial é imprescindível para avaliação da qualidade de cosméticos, e funciona também como um instrumento de medida científica, uma vez que não existe nenhum ensino analítico que seja capaz de substituir dos sentidos humanos. Resultados. O leite azimino, ele contém altas concentrações de aminoácidos essenciais, cujo proporciona um elevado grau de hidratação na pele e prevenir a regradação de células epidérmicas. Quando comparado ao leite de ruminantes, apresenta uma considerável quantidade de estutérios insaturados, que são importantes para a prevenção de doenças inflamatórias com antipasculares, por exemplo. Além disso, possui fatores antimicrobianos, especialmente pela presença de enzimas, como a lisozima, por exemplo. E vale lembrar ainda que a presença de ácidos e de ácidos insaturados, como o ômega 6, que são altamente valorizados em formulações cosméticas, permite que a pele absorva vitaminas para se tornar elástica e prevenir das doenças de pele. No leite são encontrados também peptídeos e vitaminas, como A, B2, C e E, que desempenham a atividade antioxidante. E são encontrados também minerais, como cálcio, fósforo, potássio, sódio, magnésio e cloro. E quanto à conclusão, o leite apresenta diversos benefícios. Seus aminoácidos essenciais podem ajudar a restaurar a camada VT, que é a decelula das membranas celulares, e os compartimentos intracelulares necessários. Além disso, seus ácidos graxos, vitaminas e até mesmo a sua gordura mantém a pele nutrida e macia, logo com aspecto jovial. É isso. Obrigada.